Fala galera, aqui é o Balto, aqui é o Balto Play com mais um vídeo de Last Day galera, se vocês não sabem a gente já tá em busca de pegar mais caixinhas dessa aí, né, vamos ver se até o final dessa temporada, que eu acho que vai acabar essa semana, a gente já abre mais caixinhas infinitas aí pra vocês, né, e como conseguir essa caixinha aqui, né, logicamente fazendo as missões das cargas aqui, né, logicamente fazendo a entrega E fazendo entregas galera, ó, tem que fazer aqui, ó, tem que fazer esse celeirozinho aqui, ó, a gente vai fazer ele e vai gastar umas rações aí pra gente tá conseguindo galera, conseguindo aí mais cervejinhas, né, precisamos de cervejinhas, cervejinhas também dá naquelas, naqueles prêmios lá do bar, né, também aí pra gente tá fazendo as entregas pra gente conseguir mais caixinhas infinitas aí, então se for novo se inscreva Deixa o seu like galera, compartilha o vídeo com o amigo, porque aqui é 4 vídeo todos os dias, 11 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde, 8 da noite, 8 da noite, sempre com invasões aí pra vocês galera E vamos aqui, ó, vamos aqui devagar, opa, vamos aqui, vamos aqui, ó, esse aqui é o inchado no corpo do gigante selvagem, véi, você tá doido Vamos pegar aqui, ó, vamos lá, vamos lá, beleza, 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 ó, ih, rapaz, me viu, você me viu, não era pra você me ver não, véi, não era pra você me ver não Nossa senhora, o braço dos bichinhos voa, véi, os braços dos bichinhos voa, ó, véi, ó, porrada em tu aí, vai lá scout, finaliza, aí, você é scout, finaliza Muito eu vou, ó, abaixadinha aqui, ó, tem mais os de cá, ó, eu falei que ia abaixadinha ali, mas o outro ia me ver também, hein, vamos aqui, ó Só tascar a habilidade nele aqui, ó, já era, já era, já era, nem, nem sobrou nada do camarada, fi, ó, amei também Hum, esse aqui só caiu, só caiu, ó, a habilidade de Kenshin, ó, vamos ver se o de cima não me vê, né, o de cima que não pode me ver, ó, 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 ai, que bom, não me viu não Senão ia vir todo mundo atrás de mim, beleza, aí, ó, água, cervejinha, deixa eu tirar esse cartãozinho aqui, ó, coloca essa água pra cá, ó, coloca você pra cá, ó, e vem aí, vem aí, enche a habilidade, habilidade, aqui não tem como, né Aqui vai me ver de todo jeito, vai me ver de todo jeito, vai lá, Scarlet, eita, pulou A Scarlet finalizou ele aí pra nós, e não tem mais caixinha, pô, consegui só três cervejinhas, hein, só três cervejinhas, e o que que vai acontecer, galera? Eu tô com mais cervejas aqui na minha motoca, né, deixa eu só trocar esses itens aqui, ó, ó, tô com mais esses aqui, ó, deixa eu colocar, pode colocar vocês aí, ó, coloca vocês aí, né, e me dá aí, ó, me dá esses itens aqui, Deixa eu colocar mais vocês aqui, ó, ok, 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 galera, então estamos aí, ó, com cervejinhas, né, e como que você pode conseguir mais, galera, é fazendo a raça, já fiz essa, já dei essa dica aí no começo aí da temporada, que é usando rações, galera, isso mesmo, vamos aqui, ó, vamos aqui pra parte das entregas aqui, ó, que a gente pega e faz as entregazinhas ali, aqui, ó, sai, falta, 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 Bora, vamos pra lá, ó, e vamos aqui, ó, posso usar três rações aí, ó, 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 Então ficamos com muito servido Deixa eu apagar essa fiação aqui Fico aí Vou até colocar na minha motoca mais itens E aqui a gente faz as caixinhas Faz as entregas, as rações Você pode conseguir no parte de temporada Ou você pode comprar na loja Se você quiser aí Ela tem na loja Cadê, 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 cadê Rações aí, se você quiser comprar Recomenda aí o uso do Kawaii Do TikTok na descrição Galera, é só você Baixar no link da descrição Depois de baixar é só Deixa eu ver se tem um item igual aqui Você cria sua conta e coloca O código de convite que está na descrição Tanto pro Kawaii quanto pro TikTok Lembrando que são dois aplicativos diferentes Os códigos são diferentes, vai funcionar da mesma forma É só, galera, você ver vídeo E convidar outros amigos assim como eu estou te convidando Você vai ganhar de 100 a 500 reais Por dia Então, galera, eu tenho que fazer as caixinhas aqui Cadê, ó? Vamos colocar aqui, ó Você e você Né? E aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui, ó Ah, eu já tenho caixinhas prontas aqui, ó E aqui é só tacar cervejas, galera Só tacar cervejas aqui, ó Só que eu acho que minha entrega não reiniciou Né? Minha entrega aqui, acho que falta um pouco aqui ainda Falta 1 hora e 40 minutos, né, galera? 1 hora e 40 minutos Pra me entregar mais e conseguir mais pontos de temporada Pra gente conseguir mais caixinhas E aqui, ó A gente vai construindo essas caixinhas aí, ó Aí eu posso tacar mais essa cerveja aqui, ó O difícil é conseguir essas cervejas, né? Essas cervejas aí, ó Se eu conseguisse essa cerveja com mais facilidade Eu estaria fazendo essas entregas todos os dias Mas não tem como fazer essas entregas todos os dias, né? Se desce, a gente ia evoluir isso daí, ó Bem mais rápido, hein? Se tá doido, coloca mais aí, ó Deixa aí, ó Aí deixa as colas aí, ó Pode até deixar essas colas aí, ó Beleza E aqui, ó Vou deixar você aqui, ó Pega aí, ó Ó, já vamos conseguir aí, ó As caixinhas, galera Pra fazer a próxima entrega aí, ó Aí, ó Falta 1 cerveja Aqui Ó, deu as 4, as 8 certinhas Pra fazer a entrega Mas não tem como Eu fazer essa entrega Agora, galera Não tem como Não tem como Não tem como Eu só vou aqui, galera Matar o boss da fazenda Que eu preciso completar a missão do invasor Matando o boss da fazenda Deixa eu ver se minha fazenda reiniciou Tomara que não Não reiniciou, não Porque ainda falta muito É porque eu já matei alguns zumbizinhos lá Mas falta matar o boss da fazenda Então o caminho ali até o boss da fazenda Tá livre Então vai ser coisa rápida Então se embora, boss da fazenda Sua hora tá chegando E a gente vai matar ele no tiroteio, galera Vai ser na bala da bala Na bala do bolo Na bala da balaça Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê, meu filho? Vem aqui, boss Boss, ó Onde já tá indo, ó Onde já tá indo, ó Ó, não posso deixar a Scarlet matar ele, né? Scarlet Não, você pode até morder agora, tá? Pode até morder agora, aí, ó Aí depois você para, tá? Depois você não vai continuar, não, ó Ó, leve, leve lá Opa Ó, 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 ó Quando ele tiver pra morrer Eu tenho que afastar a Scarlet dele, ó Se você já viu, né? Se você já viu, né? Tem que ficar a Scarlet Ai Hum Acho que agora eu não sei quem matou Eu acho que fui eu, né? Porque deu Carga aumentada ali Então quando dá isso é porque a pontuação vem pra mim, né? Você tá doido? Se você gostou do vídeo, dê seu like Eu sou o Balto E te vejo no próximo vídeo Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana No Kawai Vendo vídeos e convidando amigos E esse outro saldo, galera É o que eu ganhei no TikTok Também convidando amigos e vendo vídeos O Kawai tá com a promoção Que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos Você ganha 60 reais pra cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais Pra cada amigo que você convida Então clique na descrição, galera Pra você baixar a Kawai Você vai abrir a página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar a Kawai Pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera E vai lá e clica na moedinha Que vai tá rodando Lá vai ter uma parte de você colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo Pra você ser liberado pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição do vídeo Vai entrar na página do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir você cria a sua conta Vai tá a moedinha lá na sua conta Você clica nela E vai tá uma parte de você colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo E você vai ser liberado pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convite na descrição Pra cada um Você vai ser liberado pra ganhar dinheiro Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo Pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo E sacando na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolta E vamos ganhar dinheiro Esse vídeo E aí